Eu ouvi tua voz me chamar E levantei pra te procurar Eu não consigo um minuto ficar Sem te sentir, oh vem me tocar Tu és tudo que eu tenho Em tua palavra me mantenho Tua palavra diz Que teu amor eterno nunca terá fim Sim, eu creio em tua palavra 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 Tua palavra de vez vinde a mim E eu estou aqui Vem e derrama a Tua graça sobre mim O Teu amor é tão grande e não se compara A Tua voz é tão doce como as águas Eu Te vejo no azul do mar E eu sinto o Teu perfume no ar Tu és tudo o que eu tenho Em Tua palavra me mantenho Tua palavra diz Que o Teu amor eterno nunca terá fim Sim, eu creio em Tua palavra 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 Eu creio Sim, eu creio em Tua palavra Sim, eu creio em Tua palavra Sim, eu creio em Tua palavra Não posso viver sem Tua graça Não existe vida em minha vida Não, 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 não Sem Ti Não há amor maior que o Teu Me leva ao Teu encontro Senhor Senhor, eu creio em Tua palavra 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 Sim, eu creio em Tua palavra